Aos 59 anos, sendo mais de 35 dedicados ao Carnaval de Joaçaba, Jorge Zamoner tem experiência de sobra e histórias para contar. Depois de 33 anos atuando na Escola Vale Samba, no ano de 2012, ele topou o desafio de ajudar a formar uma nova agremiação para Joaçaba, a Acadêmicos do Grande Vale. Foi um momento, como dizem os colegas, um momento de loucura, né? Porque é um trabalho muito difícil, é uma proposta de risco muito grande, porque envolve muitas pessoas, envolve muito trabalho. Todo mundo, ou vamos dizer assim, a maioria das pessoas não imaginam, né? Depois que vem na Avenida Escola, o trabalho que dá, tanto para montar essa estrutura humana, quanto a estrutura, vamos dizer, material, né? Todas as alegorias, os cargos... Aqui na escola o trabalho é dividido e todos têm uma função. Mas seja um ajuste aqui, um detalhe ali, muita coisa passa pelo Jorge, que acompanha atento cada etapa do processo de produção. Eu acredito que ser carnavalesco, para mim, é acreditar naquilo que ninguém acredita, né? Porque quando se pega uma proposta, sonho e o torna realidade, você se realiza como pessoa, se realiza como ser humano, se realiza como artista. Então, ser carnavalesco é enfrentar desafios, é fazer aquilo que todo mundo acha que não vai dar, mas você acredita que sempre dá. E, na verdade, eu aprendi na minha vida, durante quase 40 anos, sendo carnavalesco, que quando você quer, você consegue, não importa o nível da proposta. A vida de Jorge é ligada à arte. Além do carnaval, a Escola Acadêmicos do Grande Vale desenvolve outros projetos culturais durante o ano e ele também participa. Além de carnavalesco, Zamoner é ator, professor universitário e coordenador do curso de graduação em teatro de Joaçaba. Quando você quer, você consegue, não importa o nível da proposta. O importante é você acreditar que você consegue chegar lá. E na partida do tambor? E aí? E na partida da academia? Vai, ô, tu, vai, ô, como eu e já, o louvor dessa magia? E na partida? E na partida? E na partida do tambor? E na partida da academia?